E aí Ferreira, fiquei sabendo que essa mulher anda só te rolando Pois é rapaz, ela fica só rodando, mas nunca chega no clima Vamos lá! Você fica só rodando e nunca chega no clima Nem lave, nem sai de cima Fica no chave, não molha, não começa e não termina Nem lave, nem sai de cima Você fica só rodando e nunca chega no clima Nem lave, nem sai de cima Fica no chave, não molha, não começa e não termina Nem lave, nem sai de cima Você fala, fala, fala e não distada E essa conversa afiada não tem ninguém que aguente Vai devagar do que carro enguiçado E esse seu papo furado tá pior que dor de dente O seu problema é o agito toda hora Chega aqui comigo agora, vou mostrar como é que é Vou te mostrar como faz o professor Em matéria de amor, o que é que gosta uma mulher Vou te mostrar como faz o professor Em matéria de amor, o que é que gosta uma mulher Você fica só rodando e nunca chega no clima Nem lave, nem sai de cima Fica no chave, não molha, não começa e não termina Nem lave, nem sai de cima Você fica só rodando e nunca chega no clima Nem lave, nem sai de cima Fica no chave, não molha, não começa e não termina Nem lave, nem sai de cima Você fica só rodando e nunca chega no clima Nem lave, nem sai de cima Fica no chave, não molha, não começa e não termina Nem lave, nem sai de cima Você fala, fala, fala e não diz nada E essa conversa afiada não tem ninguém que aguente Vai devagar do que carro enguiçado E esse seu papo furado tá pior que dor de dente O seu problema eu agito toda hora Chega aqui comigo agora, vou mostrar como é que é Vou te mostrar como faz um professor Em matéria de amor, o que é que gosta uma mulher Vou te mostrar como faz um professor Em matéria de amor, o que é que gosta uma mulher Você fica só rodando e nunca chega no clima Nem lave, nem sai de cima Fica no chave, não molha, não começa e não termina Nem lave, nem sai de cima Você fica só rodando e nunca chega no clima Nem lave, nem sai de cima Fica no chave, não molha, não começa e não termina Nem lave, nem sai de cima É rapaz, nem lave e nem chega no clima Pois é, por mim pode ficar rodando